Sabe o que eu acho? Que o nosso irmão não está dando conta de liderar o nosso povo. Miriam se revolta contra Moisés e sofre um castigo. Eu sou a repórter, eu fico levado. Nesta quarta, oito e meia da noite. Não permita esse mal, Miriam. Minha misericórdia, Senhor, me conceda a cura. Os Dez Mandamentos, nova temporada. Miriam deve ser mantida longe de nós durante uma hora.